A escalada da tensão no Oriente Médio nas últimas semanas reacende um alerta para o mercado de fertilizantes. Os temores não são novidade para o setor, já que quase três anos atrás, com o começo da invasão da Ucrânia pela Rússia, o preço desses insumos foi fortemente impactado. Quem atualiza esse cenário para a gente é o analista de fertilizantes da Agri-Invest, o Jefferson Souza. Boa tarde, Jefferson. Obrigada aqui por participar do Mercado e Companhia. Boa tarde, Priscila. Prazer conversar contigo e com toda a audiência. Jefferson, a gente sabe que o Brasil ainda é muito dependente do mercado externo no que diz respeito aos fertilizantes nitrogenados. Qual que é a parcela de participação do Oriente Médio nesse mercado? Olha, vamos lá. Se nós pensarmos nos principais países da região, nós estamos falando de quase 40% do que nós importamos aqui no Brasil, até mais do que isso. Hoje, nós somos 100% dependentes da importação. O Brasil não produz absolutamente nada de ureia. E esse é um dado que, obviamente, preocupa quando você tem um cenário de tensão envolvendo dois países, como o que aconteceu no começo de outubro, no qual nós tivemos Irã e Israel com um cenário um pouco complicado. E aí, no caso do Irã, particularmente, ele responde por mais ou menos 20% do que o Brasil importa. Então, é um grande fornecedor pra nós e é por isso que qualquer tipo de movimentação por lá traz desconfiança e aumento em preço. Agora, diante dessa dependência que você está colocando aqui pra gente, a preocupação do mercado em relação aos desdobramentos desse conflito existe? Quais são os possíveis impactos caso isso se agrave, por exemplo? Olha, Priscila, o que é importante a gente dizer é que o mercado precipitou, de uma certa maneira, no começo de outubro, tudo o que aconteceu, mas na semana passada nós já vimos uma estabilidade, ainda mais se nós pensarmos em outras commodities, como o petróleo. O petróleo é um grande termômetro pra qualquer conflito envolvendo o Oriente Médio. E o que aconteceu com as cotações do petróleo nos últimos 10 dias foi uma retração. Então, de uma certa forma, o mercado de fertilizantes só está observando pelo momento. Nós tivemos um aumento no preço da ureia em decorrência de dois fatores, um fator ligado à demanda e um fator ligado aos desdobramentos entre Irã e Israel. Mas agora, na semana passada, a gente já sentiu uma certa estabilidade no preço. Então, por enquanto, os players estão somente monitorando a situação. Não tem falta de produto no Brasil e nem no globo pelo momento. Então, com esse cenário de estabilização dos preços, como é que fica também pro produtor rural? Como é que ele deve se comportar? Olha, nós estamos numa janela muito importante pro produtor comprar nitrogenado pra segunda safra. Nós acreditamos que no Brasil ainda exista 45% dos produtores para comprar os seus fertilizantes para o milho safrinha, né? A nossa segunda safra. Se eu for pensar no ano passado, é um volume parecido com o que estava aberto no ano passado. Agora, eu tenho um atraso em relação à média dos últimos cinco anos. A produtora rural brasileira está comprando fertilizante mais tarde. Ele compra mais tarde por uma questão envolvendo crédito, entre outros fatores. Mas a relação de troca, se eu for pensar, Priscila, está num nível historicamente normal. Não é nada muito fora do padrão para o milho, com exceção do fosfatado. O nitrogenado está dentro da média e o potássio está abaixo da média. Tá certo, Jefferson. Eu quero agradecer aqui sua participação no mercado de companhia, seus esclarecimentos. Excelente tarde e até uma próxima. Igualmente para todos. Um abraço.